Vai trabalhar na guarda aberta. Em guarda aberta. Agora as duas estão de pé. Tentou aí fazer a queda. Mandou um uppercut na cabeça dela. E derrubou. Ela quer lutar por cima. Fez a raspagem e conseguiu subir. Vemos aí as duas de pé. Bloqueou o golpe. Acertou um uppercut direto na cabeça. Mais um uppercut. Ela está tentuada. Acertou uma tremenda sequência do circuito. Incrível esse golpe aí que finalizou a luta. Potência máxima, boa precisão, e o resultado todos vimos aí. Um belo nocaute. Agora aí no replay. Olho no lance para esse gancho aí. Tempo perfeito. Mantou para a lona. Que potência nessa esquerda. Mantou para o abate. E aí de novo. O golpe entrando e foi perda total. E aí de novo. Agora conosco o Bruce Buck.